Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e já Olho no olho, coração acelera Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Como você partiu de mim Amo eles e sou feliz Como você partiu de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e já Olho no olho, coração acelera Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Como você partiu de mim Amo eles e sou feliz Como você partiu de mim Mãe tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até estarei na hora E ela tá gravando e desgavando Já faz tempo Chegou o áudio Nem quando entrei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando o vi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando e desgavando Já faz tempo Chegou o áudio Nem quando entrei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando o vi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando entrei E avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação Nem quando o vi Perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Não é que eu não queira ficar com você É que meu coração Tivem te amando Vai com calma então Tira a poeira do meu coração Faz tanto tempo Faz tanto tempo que ele está sozinho Chegado é quando recebe o carinho Vai com calma então Tira a poeira do meu coração Tem que eu não queira do meu coração Faz tanto tempo que ele está sozinho Faz tanto tempo que ele está sozinho Trega do meu Chegado é quando recebe o carinho Do em qual bagunça que eu assumo o risco Telefones pra contato 719-9372-0541 541 ou 719-9197-2829 Não é que eu não queira ficar com você É que meu coração já apanhou demais E você vai ter que prometer Que não vai ser capaz De fazer crescer um sentimento Aqui dentro e depois joga fora E me acostumar a morar junto E depois ir embora Eu tenho trauma de abandono Então não rete o pé quando eu tiver te amado Vai com calma então Tirar a poeira do meu coração Faz tanto tempo que ele está sozinho Chegando o beijo quando recebe o carinho Vai com calma então Tirar a poeira do meu coração Faz tanto tempo que ele está sozinho Chegando o beijo quando recebe o carinho Vai com calma então Tirar a poeira do meu coração Faz tanto tempo que ele está sozinho Chegando o beijo quando recebe o carinho Vai com calma então Vai com calma então Tirar a poeira do meu coração Faz tanto tempo que ele está sozinho Chegando o beijo quando recebe o carinho Foi uma bagunça que eu assumo o risco Chegando o beijo quando recebe o carinho Chegando o beijo quando recebe o carinho Chegando o beijo quando recebe o carinho Melisunho! Os apaixonados! Telefone pra contato! 719-9382-0541 Outros meus já me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e prazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Só fui dar pra mim, eu vou meter um louco Não importa o que digam, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir e cá Agora eu tô sofrer e vou gritar pra todos Vem cá, galera, essa noite Vem cá, galera, essa noite Vem cá, galera, essa noite Ui, ai, vem cá, galera, essa noite Essa noite, essa noite Vem cá, galera, essa noite Ui, ai, vem cá, galera, essa noite Ui, ai, vem cá, galera, essa noite Ui, ai, vem cá, galera, essa noite Depois eu me aceito em tua casa Só que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer E pra já não vou ver Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Só fui dar pra mim, eu vou meter um louco Não importa o que digam, eu não vou voltar A Deus curta a sua vida, eu vou curtir e cá Agora eu tô sofrendo e vou gritar pra todos Vem cá, baralha, essa noite 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 Essa noite, essa noite Vem cá, baralha, essa noite Ui, ai Vem cá, baralha, essa noite Vem cá, baralha, essa noite Ui, ai Vem cá, baralha, essa noite Essa noite, essa noite Telefônios pra contato 719-9197-2829 Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar Duas vezes o meu pedaço Devei colar uma queima Colocar uma foca na sua boca E te obrigar beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado, inconsciente A culpa é sempre de uma briga De umas brigas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você é sempre inocentemente Inocente, sempre arra como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas brigas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você é sempre inocentemente Inocente, sempre arra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Devei colar uma queima Colocar uma foca na sua boca E te obrigar beijar Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado, inconsciente A culpa é sempre de uma briga De umas brigas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você é sempre inocentemente Inocente, sempre arra como nunca A culpa é sempre de uma briga A culpa é sempre de uma briga De umas brigas, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas a espera é sua Você é sempre inocentemente Inocente, sempre arra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Devei colar uma queima Eles unem Os apaixonados Telefones pra contato 719-9197-2829 Vou te falar Que você é nova Que você é linda Maravilhosa E merece alguém Bem melhor do que eu Vou me falar Que é a melhor fase Que vou ter tudo Menos saudade E terminar Foi o melhor Que me aconteceu Mas que não aconselho Pra gente não beija você E não beija eu Que fique bem claro Pra mim Foi uma teló Que não uma deus E antes de fazer merda E se arrepender Do que fez Seja com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder O amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer Você pode perder O amor da sua vida Não cai na pinha das amigas Nós que não aconselham Pra gente não beija você E não beija eu Que fique bem claro Pra mim Foi uma teló Que não uma deus E antes de fazer merda E se arrepender Do que fez O que fez É com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não quer na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor de sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo, não quer na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Ah, 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 ah Feliz Júnior, Luiz Papai Jorados A bebê já tá fazendo Não é pinada, louca, tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu tratamento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Vou com vontade de fazer aquelas faradinhas que eu só faço com você Aquelas faradinhas Onde a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Vai ser tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velas Vai ser tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velas Lentinho, 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 lentinho e acelero Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as velas Vai ser tchucu tchucu nela Tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velas A beleza tá fazendo Uma hipnada, louca, tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu tratamento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Vou com vontade de fazer aquelas faradinhas Mas eu só faço com você aquelas faradinhas Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Vai ser tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velas Vai ser tchucu tchucu nela Vai ser tchucu tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as velas Lentinho, lentinho, lentinho e acelero Lentinho, lentinho, vou fazer tremer as velas Vai ser tchucu-tchucu nela, tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba pro passe, levei nas pernas Chama Como pós esquecer, aquele detalhe no vestido Afrou no seu cabelo lindo Fiquei feliz, mas uma vez me deu o seu contato E sentou no guarda-nato A alegria me tomou, não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Seu nome no recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez o destino nos aponta E pra cantar comigo Cailã Topzinha Fumara É mais uma que há sucesso Aqui tem sentimento Como pós esquecer, aquele detalhe no vestido Afrou no seu cabelo lindo Fiquei feliz, mas uma vez me deu o seu contato E sentou no guarda-nato A alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi E o suor foi contra mim Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Lembranças que ficou Seu nome no recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez o destino Rasgou seu número O único contato Lembranças que ficou Lembranças que ficou Seu nome no recado Me desesperei Fui atrás, não encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez o destino Seu nome no recado Nos aponta E mais uma vez o que foi йогоlejuno, os apaixonados! Parei o meu carro depressa no farol fechado Com a morena do carro vermelho parou do meu lado E olhou como aquele olhar que maçuca é gente Naquela hora fiquei tão contente Confesso me apaixonei Nome absente, o carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus, o que eu vou fazer? Se alguém vê o carro vermelho aí pela cidade Com a morena linda de verdade Por favor, venha a mim dizer Parei o meu carro depressa no farol fechado E a morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou como aquele olhar que maçuca é gente Naquela hora fiquei tão contente Confesso me apaixonei Mãe absente, o carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Se alguém vê o carro vermelho aí pela cidade Com a morena linda de verdade Com a morena linda de verdade Por favor, venha a mim dizer Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca O jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Nasce proibido Que o pai tá agamado Vem você Vamos curtir, beijar na boca Nessa vibe louca O jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo Nasce proibido Que o pai tá agamado Vem você Hoje tu vai sentar no pai, vai Vai sentar no pai, vai Tu vai sentar no pai, vai Hoje tu vai sentar no pai, vai 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 Vai, vai, vai Vamos curtir, beijar na boca, nessa vibe foca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, nasce proibido Que o pai tá que amado, vem você Vamos curtir, beijar na boca, nessa vibe foca Do jeito que tu gosta de fazer Faz amor comigo, nasce proibido Que o pai tá que amado, vem você Hoje tu vai sentar no pai e vai Hoje tu vai sentar no pai 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 E eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar, o amor me entendo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manhã Vou te convidar pra fazer um fit na minha cama Se você me ligar, o amor me entendo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, cheia de manhã Vou te convidar pra fazer um fit na minha cama Na minha cama Chama! Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já le abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Que quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus anjos Lindo sem mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninja Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Chama! Chama! Isso! 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 Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou? Não sei Já le abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus anjos Lindo sem mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninja Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino, eu sou seu fã Música Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero, não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão E nos olhos dos meus olhos que eu não sou de raço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no seu fogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cara é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei desse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se eu disse que por amor, eu não vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de raço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não for por amor, é melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei de solidão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Valeu Zuno, os apaixonados Dessa vez, porque esse doque não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te sofrerei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais, você que você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram parei de seguir você E com lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te sofrerei Ainda não te sofrerei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram parei de seguir você Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver